O escritor e novelista cabo-verdiano Luiz Romano. Romano é autor de Famintos, o livro considerado uma das obras-primas da língua portuguesa. Luiz Romano era amigo íntimo de Câmara Cascudo e morava em Natal há 50 anos. Até praticamente na hora depois que ele morresse, o que seria feito com os livros dele. Eu nasci numa ilha e a minha grande atração era o mar. O leitor que tenha compaixão, que se solidarize com o irmão cabo-verdiano que está sofrendo. O porco, já também com fome, já tinha comido metade daquela criança. E o que me chocou foi ver aquela senhora, aquela mulher, desesperada, com os pedaços do filho na mão, dizendo, por que, por que, por que Deus deixou o bicho comer para o meu filho? Aí eu também noto que está lá. Eu sou frio. Eram magotes de aflitos gritando, com ele morrendo por ele do caminho. Não havia caravana disciplinada, andando, nem nada disso. Eram criaturas desesperadas, procurando o que se encontrasse. Muitas vezes até um pedaço de merda, seca, pega a vida e mantinha na boca. É loucura coletiva. É o estômago que está acima dos cérebros. É a fome que não tem sentimento, nem de piedade, nem de nada. Quero é saciedade. Tudo isso são cenas passadas há mais de 50 anos. Fugido, porque fazia a oposição a Salazar, e ele, para evitar a perseguição, chegou a um ponto... O serviço militar foi justamente uma das razões por que eu fugi. Estarmos juntos, festejando o momento de esquecimento. Estou realizado. O que é aquilo mais? Eu tenho aquilo que pouca gente tem, o pé na cortada. Acredita no ser humano. Acredita. É a única coisa que temos em quem acreditar. É a única coisa que temos em quem acreditar. E, ao mesmo tempo, estar com todos. E, ao mesmo tempo, o poeta que se debruçava para escrever os seus poemas, que tocava o romance, que tocava o ensaio... Foi a minha mãe, talvez até tenha sido a minha primeira paixão. A minha mãe, talvez por causa, mais... Eu tenho um livro que faz muito tempo. Eu tenho um livro que me despertou quase que me der uma vida às minhas duas noites, porque eu tenho uma imagem muito. Livros em russo, livros em francês, livros em inglês, livros em crioulo. Então a gente tem uma vasta biblioteca com assuntos muito gerais e uma biblioteca específica de literatura. O livro que eu escolhi para representar todos... É porque ela está aqui, senão eu tinha te mandado a merda há muito tempo. Por quê? Ah, agora já não é. Agora a merda é perfumada. Era fundamental que as novas gerações percebessem que um homem como este existia, deixou para o futuro, para estas gerações novas, deixou esse depoimento essencial da vivência de um povo. São memórias vitais do percurso do povo cabo-verdeano e que mesmo com a pujança que o povo cabo-verdeano terá agora, que a república de cabo-verde adquirir com a sua independência, a verdade é que são registros inapagáveis de um percurso e que não se pode desprezar na história de um povo. Música Música Música